TUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTut... Galera, seguinte... Voltamos de volta... No Miranha! Com... Gatinha-aranha aqui também! Altas29... Aquilo ali, né? O Osborn. O pai do Harry, né? Galera, não curte muito ele, né? Galera, já tá doente... Por causa das ações dele, né? Ó. Bom, a missão é com o Peter Eu vou com o Miles até aqui Aí troca sozinho, né? E é nóis Ontem a gente conseguiu o soro lá do Connors Cris Não, o Peter quase foi de arrasta pra cima A família do Connors A esposa dele foi embora com o filho Depois do primeiro fiasco do Lizard Lizard Olha aí pra vocês, né? Pra mim é melhor Até mais fácil falar, velho Mas eu não sei, cara Fica meio esquisito, né? Acho que uma hora a gente acostuma, né, cara? Uma hora a gente acostuma Lembrando que nem a desenvolvedora do jogo A distribuidora até Muito menos A galera da dublagem, né? Tem culpa nisso Porque é a ordem lá da Marvel mesmo, né? De unificar a marca global Então é isso Te acostuma Te acostuma Ai, caralho, isso é muito bom É, a gente gosta, né? De fazendinha Lagartinha, né? Caralho Nossa senhora Ó, antes que Pessoal, que é velho Eu vi num canal lá Que A nostalgia, gente Aí parece os bichinhos de pelúcia Da Parmalat Nunca vi Pessoalmente Só Assim Vi no vídeo Beleza? E claro isso Cachorro Corro What the fuck Ai, velho Ó Tem que ver Bem clarinho isso, viu? Tá bom? Ai, ai Outro dia Porra, não lembro o nick O cara nos vídeos lá Falou Nossa, pra essas referências aí É Você Você tem Trinta e seis anos, né? Mesma idade que eu Oxi O cara não sabe Que tem dezesseis The amazing Ah lá É a foto do Peter Tinha alguém que falou, né? Que aquela foto do Peter lá Seria da primeira HQ Ou não sei Algum HQ aí, né? Eu não sei Eu não sei letra Por isso que até hoje Eu não li HQ Mas Ah, né? Que era uma da A foto era, né? É lá A mesma foto Top Tá aí, ó Referências Cara Pasculha a casa Doutor Condors Não tô achando nada aqui Ó Vamos descer, então Traga seu bichinho Com amor e parmalade O cara lembra até De slogan Esse aí seria o slogan? É que tinha que ir Pra ganhar Provavelmente Caixinha de leite Ou tinha que levar Um Uma Camisa Do Paulo Nunes Ou do Ozeias Em algum lugar Ó Eita Eita Porra Aí Não me ajudo, né? Não me ajudo, né? Eu sei É que eu fiquei sabendo Que a Parmalat Patrocinava O time de futebol Na época, né? Caralho Olha isso aqui Caramba O que que o Craven Fez com você, doutor? As amostras de sangue São pra um analisador De genoma O Conor Tem um laboratório aqui? Seguinte e oito Trinta Eu não tenho Vinte e seis Ih, arrancou aqui Como é que você ainda Tá de pé? Ah, não Tá me fudendo Olha a cagada Olá Sem números no teclado As teclas Tocam notas Será que é do Iaiaolá? Código é uma música? Eu vou procurar Na casa Alguma coisa musical Não, acho que é o azul, né? É, não sei Não, é Pra que procurar pé? O Conor adora um segredo Ô, louco Tá no que? Dando um backseat E era três roxo E um verde Ô, tá no que? Cê tá 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 Na boca do Do Perigo, hein? Ó Mas você não sabia, né? Você não sabia, no caso Você foi Me disse que não, mano Tá no que? Não Acho que ele Tá no que não faria isso Tá no que? Ele tentou Resolver junto Né? Né? Tá no que? Até porque era muito fácil, né? O Conor passou mais tempo aí Do que na própria cama O Sinks foi no junte? Porra Ó Mas não foi chute não, pô Foi na lógica lá Mó facinho, né? Ainda bem que não tinha que tocar Uma orquestra ali, velho Terrarios Para os testes iniciais De regeneração De membros Do Conor Eu nunca descobri Como ele perdeu o braço Boa noite Chego com um título Mentiroso desse Só verdade Título Para quem não sabe Tá Amo o chat Os sensores ativaram as câmeras de segurança Mais ou menos meia hora Do que ele Colocou em mim? Ele queria examinar o sangue dele Vai, Doutor Connor Se consegue O Craven vai pagar Para fazer o Conor E a família Passarem por isso Ó o kit médicozinho Por que ele tá andando Na pontinha do pé aqui, cara? Não é, né? Tem ninguém aqui Que vai pegar ele? Não segurou ele É bem como o Craven gosta Vamos investigar o frasco de sangue Nossa, apareceu no cantinho ali Eu nem vi Ah Agora sim Agora sim Essa? Ó Você não tem ideia Povo Aranha Você é uma presa incrível Digno do Craven Deixa eu explicar O que que vai acontecer por aqui Vem lutar Deixem o Connor em paz Ele não merece isso Me solta Se vocês ou o Craven Ainda podem ir atrás dele Vocês vão se ver comigo Nossa, não tá acertando Ah, é Ah, é Ah, não tá escondendo Atrás de uma porta ali É impressão minha Ai, ai Ai, ai Nossa, por que que eu eliminei esse cara, velho? Primeiro gameplay do dia É sempre a hora de fazer muita merda, né? A caçada ao Lizard acaba agora Dá pra eu pegar esse cara e dar a dirigida aí, ó Pra atropelar os caras Mano, onde tem cara? Do outro lado, lá no telhado, lá longe, velho O Craven sabe o que ele fez com o Connors? Tudo isso só pra se provar Ih, rapaz Tem um grandão aqui Cadê? Tem grandão aqui ainda? Vou ter que usar o poderzinho, velho Tô apanhando muito Da hora a finalização, né, velho? Você e o Lizard, bom Bom? O Lizard está do outro lado do rio Eu não vou conseguir chegar a tempo Estamos em mil e oitocentos? Adorei a trança Ah, entendi É, beleza, legal Entendi O Lizard ainda está solta A cidade precisa de mim Do Spider-Man Agora Sempre, né? Ops O que é que está pegando? O mercado? Sei, sei Eu vou pra lá Foi mal Te mando mensagem Que coisa linda O mural Eu quis dizer Uhum Boa noite, Scamos Valeu, Fabrício Obrigado, Playzube, velho Boa noite Pô, já está na hora do Pete me ligar Oi, como é que está indo com a Hayley? Eu tive que sair O Lizard está solta Você podia ficar de olho no céu O Lizard? Céu? Ah, e a Hayley acha que você está louco por tentar achar o Lee Parece que todo mundo acha A gente quer te proteger Vingança não Eu não quero vingança Vingança não que é plena Eu não acredito em segundas chances Mas esse não é o caso É o meu dever proteger todos vocês Não o contrário Eu entendo Beleza Vou preparar o equipamento aqui Parece o vazio Mas melhor eu dar uma olhada É, parece que eu vou ter companhia Podem sair Andem Vão, vão, vão Em duplas Juntos Está usando drones para arrastar o Lizard Acho que eu posso usar também Já que eu fiquei vizinho também Um sistema de defesa com sensor? Ih Bom saber Melhor manter distância Porra, deram uma nerfada nele, hein Olha Eu tenho que achar o Lizard primeiro Vou dar um jeito Se esparem Se acharem o Lizard Não ataquem sozinhos Oi, estou com a sua imagem Na estação de batalha Vários caçadores Estão usando os drones pássaros Para achar o Lizard? Acho que sim Por quê? Tive uma ideia Vou executar aqui Enquanto você libera o depósito Cara, como que eu fazia mesmo Ah, tá Lembrei Era isso que eu queria lembrei Galerinha está bem junta, né Sapeca Tem nada para a gente usar distração aqui Eu tinha visto uns negocinhos azuis Tem ali, eu acho Aquele ali dá para pegar Cara, essa adição aqui foi muito boa Você arranha ele, hein Ó Tá, mãe, bó Tá, mãe, bó Tungzão Tch, 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 tch Tch, tch, tch Vai bater a cabeça O barulho é foda, né Ai, ai Bom que isso aqui não tem limite, né Se tivesse limite Ia adicionar uma camada a mais, né Estratégia e tal Mas Tem que facilitar essa parte aí, né Não sei se é só eficiente os negócios que estão azulzinho, né Para fazer barulho Olha aí de novo Eu não queria ser você Tchum, tchum, tchum Poderia, ficou meio roubado É, mano Acertou bastante Ai, ai Olha aí, ó Você fazer qualquer caminho, mano Tá, bom Caraca Tá, preciso distrair aqueles mano ali Outro barulho Outro barulho Mas faz bastante sentido, né Poder colocar essas teias aqui É assim basicamente que a aranha se locomover Pode se locomover, né Também Tem um biquinho lá Que as vezes eu passo com o Sparkinha, velho Que tem, tipo Um templo de um lado Aí tem, tipo Uns matinhos do outro, assim Daquelas trepadeiras Nas casas, assim Aí, tipo, mano A aranha Ela Fez uma linha Atravessando De um lado pro outro No becozinho, velho Aí fica bem aquele cenário De filme de terror, velho É a grande, né Mas aí tem, tipo Uma linha dessa, assim, ó Cruzando de um lado pro outro, velho Nossa, mano Tipo E é grande a aranha, tá Fica lá Ela fica bem no meio, cara E se eu fosse Tivesse, sei lá Um metro e noventa Talvez Acho que eu bateria a cabeça Na aranha Nossa Bizarro, tá ligado Até, tipo Deu um negocinho, tá ligado Pior que eu só vi Da outra vez Só quando eu voltei, né Passei por baixo Não vi Aí quando eu voltei Falei Tá, pô Ah, é Doido, doido Tá, agora Aquela galera ali Tá muito juntinha, né Só acredito com fotos Puxa Pensei se tá lá Mas choveu esses dias aí Aqui tem aranha Pra todo lado Se tem alguma coisa Pra gente Atrair aqui Tem ali Acho que eu posso Atirar em qualquer lugar Mas Oxe Mano Nem tinha visto Aquele mano ali Valeu Valeu Isaac Tamo junto Obrigado Tulezu Onde você tá É, aquela galerinha ali Olha o tanto de tempo Eu espalhei por aí Nossa Nem era ele Que eu queria jogar Obrigado Pela colaboração Podia ter aquelas luzinhas, né Que nem do comandos assim Aonde ele tá olhando, né Nem precisava ver Esse negócio de seguro aqui Tô deu Ó o varal, véi E aí, JC Obrigado pelo ex-ovo, véi Tamo junto Salve, véi Boa, gatinho Jogou muito Ó Eu nunca vou cansar De ver você Passando o rodo E pegamos a ave Vê se seu traje Pode se sobrepor A placa-mãe do drone Tá bom Eu faço isso, sim A exposição aqui, gente Ai, ai Tá Pareando com o traje Agora Deus salve o Unix Ok Reiniciando o altímetro E... Ele está vivo Como é que eu tô? Como um drone robô Deixa que eu controlo Ó Genk, genk Mas acho que bloqueei Essa passagem Tranquilo Te encontro do outro lado Tenta deslizar na água Oxe Jesus, agora Ó Mas Acho que eu deslizei Sem querer Umas vezes lá Que eu tava tentando Atravessar o rio Aí ele acabou deslizando Mas posso tentar De proposta Uma próxima vez Ai, ai Bom dia Bom dia Levando um gato Para o perigo De boa Tem sete vidas Não perdeu nenhuma Até agora Na verdade O gato é o perigo Eu tenho que sair daqui O genk não fez isso Acho que é noite de sushi Eita É o mercado livre Entrega fora do Brasil É Sabia não Ah, ai Tem o mercado livre Verdade Não tem muito tempo Que eu descobri Que o mercado livre Não é brasileiro Caralho Achava que era Uma chance De acertar O que tem Atrás da porta Aquele rabão gostoso Cara Onde é que você tava Sei lá Mas eu vi umas coisas Eu também Mano Vamos só Achar esse tal De lizard Beleza É Mas o drone Ainda não achou ele Pra onde que a gente vai Então Ai Tô ouvindo ele Quase assustei Ele tá em algum lugar Por aqui A cauda dele Quase me pegou É difícil saber Os dados de rastramento Do drone Estão bem incompletos Do nada O jogo Tá querendo dar susto Tá ligado Acho que vai me pegar Tá ligado Quem sabe Na próxima Só que não Susto médio Nem tomei susto Isso aí Isso aí Isso aí foi fraco Ah lá Agora já Parece né Ah você tomou Suspric Poxa Vou baixar o som Um pouquinho Quer dizer Quer dizer que ele Tá ficando maior E faminto Ah Primeira vez que o Miles Tá vendo né Peter assim E aí E aí cara Traje novo O prédio tá cheio de caçadores Algum sinal do Connors É Sim Alguém que tá rastreando ele Oi Senhor Parker Senhor Spider-Man Quero dizer Mas faltam dados Acho que eu posso ajudar Isso é Sangue? Aí Pera um pouco Tenta colocar aqui Scanner integrado Útil Ai cara Os dados são ótimos Só um segundo Beleza Acho que achei ele Genki Peraí Calma Não fui eu Nem eu Eu nem tenho estômago então Rapaz Vamos lá Cresceu um pouquinho mesmo O Connors não pode sumir O Harry tá morrendo Só ele pode ajudar Não tem essa parte no trailer O Spider-Man tá aqui Posso pegar emprestado? Ah Essa parte aqui Foda do trailer É muito foda Muito foda Cara Acho muito foda Essas partes de ação Que é scriptada É Mas é muito animal Nossa Muito foda Ali Acabem com ele Vocês estão fazendo Uma festa no iate Sem mim? Oxe Eu fui atropelar Ai ó Deslizei na água Pronto Tá aí ó Realizado o pedido Ó O East River Não é um rio Mas sim um estuário De água salgada Onde O Spider-Man está lutando agora Todos pro chão Cuidado dos turistas Eu fui com o pássaro robô assassino Eu avisei pra não ir atrás do Connors Isso é culpa sua Nuvens tóxicas É só isso? Falta pouco aqui Os civis estão seguros Como você tá? Essa aeronave não desiste Tô perto de você A gente derruba ela junto Não dá tempo Uh Que da hora Foda demais Que isso Eu te pego Pô Tô tomando um tiro de besta Hora dos fogos Pessoal Não, não, não Spider-Man Isso não Sensores Spider-Man Cuida aí Eita O gatinho não gosta de banho Ai, tadinho O gatinho tentando nadar Nossa, quase comeu o gato O gatinho tentando nadar O gatinho tentando nadar Segura o drone, vem O gatinho tentando nadar Ainda não tem nada Ainda não tem nada O gatinho tentando nadar Desculpe, Lizard! Volta! Acaba em morrer! Tenho que segurar! Cuidado! Todo mundo se protege! Ainda mandou o peixe junto! O que vocês estão fazendo? Estou tentando montar uma aeronave! Não consigo chegar perto! Pois eu consigo! Eu sou amigável, lembra? Mano, é isso! Pinte! Ponte aérea no três! Um! Dois! Três! Ponte! Aérea! 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 Nossa, muito louco, cara! Na moral! Muito daora! Nossa! Esse aí não tem muito cuidado, né? Vai, vai, vai! Aérea! Ele escapou da gente! Tudo certo, Pete! Peguei o rastreador! Bora, mano! Antes que ele vá muito longe! Não! Ele é meu! Certeza! Certeza! Os dentes são grandes! Os meus também! Ai! Ele não costuma ser assim, né? Não! Ele nunca é assim! Nossa, velho! Muito daora essas partes cá! Tipo! O rastreador diz que o Conor está no esgoto do Upper West Side! Vamos logo! Tipo! Daora dos Jogos do Miranha! Oi! Teve sorte na casa do Conor? Não! Mas estou rastreando ele agora! O que foi? Nada! Ou seja, foi alguma coisa! O Miles não estava bem! A gente quase pegou o Lizard! Ai! Ele devia estar tentando ajudar! Às vezes é melhor fazer as coisas sozinho! Isso não é justo, Pete! A gente é uma equipe! A gente precisa muito do Conor agora! Pelo Harry! Tá! Me avisa quando achar ele! A MK3! O... Então! O que ela está falando é que... Cara! Passa muito a sensação de você estar assistindo um filme mesmo, né? De super-heróis, só que mais caótica ainda, né? Muito mais coisas acontecendo! Uma loucura total, velho! É muito foda, velho! Porque nos filmes, né? Tem essas partes caóticas, assim... Que, pô! Que é o ápice, né? Do filme! Muitas vezes, é! E o jogo consegue reproduzir essas partes, assim... Em maior quantidade! E muito maior intensidade, né, cara? É muito da hora, velho! Parece que está achando um filme mal mesmo! De super-herói, assim! Só que você pode ainda interagir, né? É muito foda isso, cara! Né? Então! Melhor que muito filme por aí, velho! Quando a galera... Você tem uma galera que usa, assim... Tipo, pra... Falar que o jogo é uma merda! Falar de jogo filminha! Pô! Eu adoro, velho! Eu gosto demais, cara! Eu falo assim, tipo... O jogo não é só gameplay, cara! Tá ligado? Gameplay puro de... Ficar batendo, desviando... O jogo... Já tem muitos anos! Acho que desde a época do... 360... E... PS3! Tipo assim, pra mim o jogo hoje é um... Produto de entretenimento, né, cara? Eu posso entrar no esgoto ali na frente! Bora! Então, tipo assim... É um entretenimento, cara! Se o jogo tá te entretendo, velho... E... Mas... Mesmo tendo mais ceninhas de, entre aspas, filme... Eu acho que... A proposta dele, velho! Vambora! Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu... Poxa, mano! Ele tá com o trás, tá top lá! É um simbionte! Eu vou pro aí! Tá todo lascado! Mais rico! Então tá bom! Os canos de chumbo atrapalham o sinal do rastreador! Pra onde ele tá indo? O que uma câmera de segurança tá fazendo aqui embaixo? Hora de resolver os estragos do lizard! Pra deixar um esgoto pior do que encontrou, só o lizard! Se tiver um próximo miranha vai ser top do top? Vai ter, né? Depois do Wolverine, provavelmente... Quer dizer, provavelmente não, né? Tem que ser, né? Porque o Wolverine já tá meio que aí... Ele veio parar em uma linha de metrô desativada? Acho que tá pra sair ano que vem ou 2025? Não sei! Pô, se o jogo do Wolverine for mais 18, cara, olha... Vai vir coisa top por aí, hein, gente? Ai, ele abriu um cano de esgoto! Deve tá tentando inundar os túneis! Pô, na pegada daquele filme Logan lá, né, cara? Porra! Aí vai ser foda demais, velho! Não gosto de hypar jogo, vocês estão ligados, né? Mas... Porque todos... A maioria dos jogos que eu dou hypada... Depois acaba sendo uma desgraça! O último que eu hypei foi o Lords of the Fallen, né? Aí, porra! É foda! E o jogo que eu não tava tanto assim... Eu sabia que ia ser um bom jogo, né? Eu não sei, cara! Eu não tava tão, assim, ansioso pra jogar o Spider-Man 2! Eu não sei porquê, velho! Porque o mundo já foi tão bom... Aí a sequência eu sei que não vai ser, tipo, tão impactante, né? Mas... Eu não tava assim... Nossa! Tipo, por mim, se eles falassem... Ah! É... Adiamos pra Fevereiro! É, ok! Tá ligado? Não ia nem ficar triste, mas... Porra! O jogo tá foda mesmo! Eu não sei... Meio que já esperava até... Que fosse pelo menos, no mínimo, um jogo muito bom! A Oscorp tem um laboratório no esgoto? O Norman deve ter preparado esse lugar pro Connors! Deve ter sido por baixo dos panos! É, o mais surpreendente desse ano foi o... O Baldur's Gate, né? Eu nem tava ligando também! Esse é o segredo, né? Os que eu hype... A mesma amostra que o Connors usou na fórmula original? A mesma amostra que o Connors usou na fórmula original? Vários antídotos velhos... São inúteis agora! E sabe qual é o outro jogo que eu tô hypando, velho? É inevitável, velho! Mas pô, bota fé, né? Bota fé! É o... Bem quero saber o que tem nesses tonéis! Seria o Like a Dragon 8, né? O Yakuza 8! Putz, cara! Teve o vídeo de gameplay que a gente viu esses dias aí! Caraca! Puro suco do caos aí! Bom demais, velho! Nossa, eu tô muito elevado! Quero muito jogar com esse jogo, cara! Na moral, velho! Na moral! Naruto! Olha lá! Será que tem a ver com simbionte? Aí, ó! Zelda aí, ó! Que o Hanzo gosta! O... Yakuza 8 vai ser estilo 7! Todos os numerados... Se bem que esse aí não é numerado, né? Mas a série principal vai seguir na linha do... Like a Dragon! Lá, o... Ou o Yakuza 7! E os... Os pin-offs aí... Vão ter a pegada meio que whammy assim! Tem gameplay lá! De porra dali e tal! Pior, né, Piru? Tem que terminar lá o bagulho, né? Fizeram uma sala limpa também? Pera! É o nosso acelerador de partículas da fundação! O Connors usou pra quebrar algum mineral? Hã? Ih, olha lá! Vai lá! Ah, isso fui eu? Que ótimo! A energia caiu! Ah... Beleza... Como é que eu lance aqui? Não é esse... Hum... Não... É... Ataques esmagadores não podem ser aparados ou bloqueados... Você deve se esquivar ao ver o alerta azul... Ai, velho! Certeza que eu vou tomar muito! Não, mas pode ser esquivado? Pode ser aparado? A gente já passou por isso, Connors! Pera! Que? Ai, meu Deus! Tô lascado! Ah, fui comigo! Caraca! Ai, a câmera não me ajudou também, né? Socorro! Meu Deus, gente! Você cometeu os erros! Mas não tem que acabar assim! Nossa, mano! Vocês tão ocupador, gente? Vocês tão ocupadinho? Cara, eu não entendi! O azul não pode ser aparado nem bloqueado! Mas pode ser esquivado! É isso? A gente já passou por isso, Connors! Tentei esquivar, velho! Se você tá aí, a sua ajuda vai ser bem útil! Isso aqui faz alguma coisa? Dá algum dano, pelo menos? Sei lá! Meu Deus, cara! Não tô conseguindo esquivar disso! Corri já! Caramba! Que porra é essa? Tô fudido! O lagartista tá me comendo! E aí, tia! Tudo bom? A gente já passou por isso, Connors! Nossa, nem pra puxar nada perto dele! Se você tá aí, a sua ajuda vai ser bem útil! Muita mão! Eu tenho que agir! Opa! Vai, Miranha! Você é o Kurt Connors! Ah, entendi! Você cometeu os erros! Mas não tem que acabar assim! É assim que você quer que a sua família lembre de você? Você ainda pode estar com eles! Nossa! Mas eu tô com um reflexo aqui de... De... De um... De um... Bicho preguiça, né, velho? Meu Deus, cara! É um rabão burposo! Caralho, velho! Mano! Que porra é essa, cara? Eu não tô conseguindo evitar um ataque! É a minha chance! Você é o Kurt Connors! É! Não puxa nada ali, sua dele! Que triste! Você cometeu os erros! Mas não tem que acabar assim! É assim que você quer que a sua família lembre de você? Você ainda pode estar com eles! Tem que esperar carregar aqui alguma coisinha pra puxar de novo! Pensa na sua esposa! É! Tem nada pra gente puxar! Precisam de você! Tá, gente! Acho que comecei a jogar, hein! Não deixe o seu filho crescer sem o pai! Ele vai virar streamer aí, né, velho? Mascarado! Tá, gente! Acho que acordei! Vambora! Acho que aqueles negócios não vão voltar não, gente! Apagabundo! É! Não! Voltou! Eu acho! Por favor, véi Não Não tem parry esse, porra Esse tem Pimba, pimba Pimba na lagartixa Porra, de novo, véi Aí sim Nossa, eu apertei bolinha Porra, mano Porra, Lamar Morri, tá ligado Ah, dá pra atrapalhar ele assim Tá Eu já te salvei antes E vou te salvar de novo Nossa, tamanho da boca do bichinho Eu posso te curar pra sempre Só colabora, por favor Ai, maldito Fudeu, gente Fudeu Segunda fase Volta da segunda, né Ok Eu tô com um antídoto Deixa eu ajudar você Mano, na moral, cara Mano, na moral, cara Mano, na cauda aparecer Eu saio Para de lutar comigo Esse é o único jeito de você voltar Curinha, curinha Opa, foi É, o que adiantou, né A gente já podia ter resolvido isso Fica parado Eu já te salvei antes Vamos, Miran Vamos, Miran Porrada nele Eu posso te curar pra sempre Só colabora, por favor Ui Quase Não, não deu Ah, pelo menos defendeu Não deu pior, mas defendeu Nossa, se errar, pudeu, né Esse negócio aí Ah, não deu de novo Eu não acredito Ai, ai, ai Agora que eu vi Tinha duas bolinhas ali Desde o início Dá pra saber que era duas vidas Então Já começo Já com metade da vida Já Já morri, né Já morri, né Porra Pera aí, velho Não é possível, mano Ainda bem que é rápido isso aqui Mas Porra Ah, vai assim, né Para de lutar comigo Esse é o único jeito de você voltar Me ajuda, gente Me ajuda que eu tô doente A gente já podia ter resolvido isso Fica parado Tome ali Não tem pé O azul O Dega Come, mano Come, velho Vou comer Como é que fala Do quão simbionte passa mal Tem a dor de barriga Desgraçado Oh, aleluia Vamos tomar o primeiro ataque Deixa ele lento Hora de chegar perto Toma Receba Eu já te salvei antes E vou te salvar de novo Agora é hora do espanco também, mano Só de raiva Só cola fora, por favor Toma Levamos pro cantinho Regaça Esse vagabundo Esse puto Não, azul Quando eu tô acostumando com o parry Ele mete um azul Que não dá pra dar parry, velho Jogo maldito Usei a barrinha ali, né Vamos ver Final form ainda, né Mandou o falsete da Melody, velho Ai, fodeu, né Eita, o pet do Zaza, velho Rapaz Vai, olha Vai fazer uma zona Que doido essa parte, velho Ok, na hora Ótimo Agora a polícia tá envolvida Pessoal, fica longe Para de correr Cacapimba Caraca Caralho, não enche Meu Deus Aí Deixa comigo, policiais Isso não tá ajudando Você tá de brincadeira, Connors Caraca Beleza, né, velho Caraca, nem vi essa vinda Deixa eu ver Você sabe que eu não quero isso Sou aqui que é parado Caçadores Sério? Vocês que pediram Oh, vagabundo Me atropelaram, velho Nossa Que seco, né Caralho, os caras me atropelaram ali Cortaram minha terra, velho Eu mandei ficarem longe Nossa, olha o trem, velho Cadê o Toby lá Para impedir o trem De se patifar, velho Todinho Já tô cansando O dia atrás do Lizard Eu não tenho tempo para isso Connors Lá vai Não atravessa a pele dele Droga, agulha tá presa Eu não vou perder o antídoto Nossa Ai, não O que você vai fazer lá em cima? Sair voando? Não 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 Você não tem para onde ir O que? Não Connors Mas que bela criatura Quando você queira Tire Ela Foi Isso vai Tire 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 Não está dando efeito contrário, não? Essa geração é tão da hora. É tão nojento. É, não acabou de fazer isso. Você nem percebeu? Tem que eu acho que só colocou no lugar, né, o osso, hein? Pô, a terceira fase? Ih! Né? Ó. Você é fraco demais pra recuperar o controle, né? Eu vou ter que te obrigar na marra. Ai, ai! Ai, cacete, eu tô ferrado. Não, nossa, foi muito boa agora. É, terceira parte, gente. A luta de boss, hein? Que coisa, rapaz. Não esperava, não. Eu fiz tanta coisa pra você. Você podia retribuir o favor pra avari... A cauda tá levando a evolução muito a sério. Esse ataque azul tá me lascando, velho. Você é fraco demais pra recuperar o controle. Eu tenho que te obrigar na marra. Ah, droga. Já é. Caralho, essa parte parece que vai ser mais difícil, velho. Pô, pior que tá quase cheio já o negocinho lá. Agora ele tá vazio, porque eu usei na outra luta. Olha lá. Tem que recargar tudo de novo. Eu fiz tanta coisa por você. Você podia retribuir o favor pra avariar. Os espinhos são bem afiados. Você é fraco demais pra recuperar o controle, né? Eu vou ter que te obrigar na marra. Por isso sua família foi embora. Você não é forte o bastante. Tá louco, cara. O cara tá apanhando um monte pra ele aí. Poxa, cara. Ele tá apanhando que não é forte pra recuperar, né? Tadinho. Eles têm medo de você. E você sabe. Ataque azul desgraçado. Não esperava, hein? Lutar uma terceira vez com ele, hein? Caraca. Vai ter alguma coisa pra gente fazer aqui pra terminar isso mais rápido, né? Puta, bagulho azul safado. Ui. Nossa, que combo que eu tomei. Caraca. Bom, chegamos na metade, né? Chegamos na metade. Caraca, velho. Pera aí. Deixa eu ver se eu posso mudar um negócio aqui. Aliás, tem um ponto pra gastar aqui. Mas acho que não era isso. Era tecnologia de trash. Não. Não, não era isso. Aqui, talvez. Positivo nada vai ajudar, acho que, contra ele agora. Ah, não. A não ser a primeira... A teiazinha até que tá ajudando. Deixa eu ver. Aumenta o ganho de foco por atingir o inimigo com lançadores de teia. Ótimo. É o que precisa mesmo. Aqui, acho que não vai ter nada que vai ajudar a gente agora. Deixa eu ver. Ah, não. Tem os bagulho do veno aqui, né? Aumenta o ganho do medidor de onda. Realmente, acho que não vai ter nada que vai ajudar muita gente agora, não. Tô tomando azul toda hora, velho. Azul não dá parries. Por isso, sua família foi embora. Você não é forte o bastante. Desgraça. Eles têm medo de você. Você sabe. Hum, já era. Ainda abriu o bagulho errado ali. Puxa. Vagabum. Oxe. Fez eu virar pro outro lado, velho. Como assim? Ai, caralho. Ops. Perquei o triângulo em vez do R1. Que beleza. Eu não posso fazer isso pra sempre. Eu nem tô fazendo isso por mim. Ah, agora eu vi até sentir vindo aqui. Você tem que ajudar o Barry. Ah, beleza, pô. Pra onde eu fui? Ah? Ah, beleza. Eu saí do mapa. Puta que pariu, né, velho? É isso aí, gente. Top. Eu tô com o L3, L3 ali agora. É isso aí, mano. Acabou. Acabou a brincadeira. A pessoa não é para abrir os dutos. Ah, isso aí tá legal. Tá, vamos voltar pra batalha? Não? Olha lá ele correndo lá, gente. Que beleza. Que beleza. Eita porra, velho. Pô, o bicho me jogou pra trás das paredes, pô. Não tem culpa. É, já era. Ai, caraca, velho. Burrou tudo, velho. Ô, azulzinho. Que desgraça. Nossa, perdi metade da barra lá, ó, do L3 e L3. Que beleza, né? Nem usei. Por isso sua família foi embora. Você não é forte o bastante. Eles têm medo de você. E você sabe. Não posso fazer isso pra sempre. Eu nem tô fazendo isso por mim. Você tem que ajudar o Harry. Lembra dele? Bora, vamos bater. Ó, deixei de... Será que tem uma curinha? Vamos ver, né? Ele tá morrendo, doutor. Eu não posso perder ele. A boca dele. Eu posso injetar o antídoto na gengiva se eu chegar bem perto. Ops. Não. Ó, pegou ainda. Boa. Vambora. Vamos acabar com ele, gente. Depois de sobreviver, o Limbo, né? Exato. E agora vai, hein, gente. Abre a boca. Ah! Hora de dar remédio pro Sparky. E agora vai. O que é isso? Onde conseguiu isso? Com o Harry Osborn. Ele disse que você desenvolveu. Vem comigo. É bem o que eu pensei. Tá bem aqui. Ô, 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 pra trás. Eu quero olhar mais de perto. Tranquilo. Tranquilo. Fascinante. Atira no braço! Anda! O que é essa coisa? É um pedaço de um meteorito que caiu fora da cidade há uns anos. Foi onde achamos isso. Eu tô vestindo um alien. A gente chama de simbionte. Ele se liga no nível subcelular ao hospedeiro. É, no caso, o Harry Osborn. Ele cedeu a você? Não, exatamente. Eu tava ferido e... E ele te escolheu. O simbionte é mais perigoso do que eu imaginava. Eu vou ligar pra Oscorp. A gente tem que destruir ele. Destruir? A gente? Você disse que me escolheu, doutor. Ele me faz um Spider-Man melhor. Eu já vi o alvo. Vou atrás. MJ, que bom que cê ligou. Como cê tá? Eu tô bem. Eu tô guardando mais caixas em casa. E vi como o Harry tá. Mas e você? Eu vi a notícia sobre a perseguição do Lizard. Eu tô bem. O Connors tá curado. E o traje ainda tá com tudo. Parece que ele chama simbionte. Ah, e... É... Ele é alienígena. O que é doido, né? Pera, quê? Você não parece preocupado. Eu tô meio preocupado, mas... Eu não ia conseguir parar o Connors sem ele. Peter, vocês dois destruíram metade da cidade. Tipo, você viu como ficou o museu? Eu tô surpresa que ninguém morreu. Eu não. E cê sabe que eu tinha que curar ele de algum jeito. Tipo, você acha que eu devia deixar ele destruir tudo? Essa não é a... Eu vou trabalhar aqui à noite toda. Tive uma ideia pra um novo artigo à prova de Jonah. Se você voltar depois, talvez eu tenha alguma coisa pra te mostrar. Qual o problema dela? Deve ser estresse com o braço. Talvez ficar um pouco sozinha ajude. Enquanto isso, vamos ver o que a gente pode fazer. Alguém tá falando que tem uma coisa perigosa no quintal. Então, bora lá. Os cultistas não vão queimar nada hoje. A chama mandou os desprezinhos. Não devia. Querem queimar alguma coisa? Tentem eu! Vamos deimpar o mundo da sua cena! Ius, vou te queimar, polícia! Confia na chama! Tordo, queima! É, o microfone eu esqueci mesmo. Ah, eu falando aqui, tá ligado? Beleza, mano. Ah, eu tô ligado, eu tô ligado. Pô, tá falando, tá no suco ali, ó. Veiudo, ó. Olha como já tá o olhinho dele diferenciado. Ai, ai, foda. Botei aqui pra espirrar, tá ligado? Desgraça, mano. E aí, é, foda, né, gente? Mas o Miranha tá como já, né, cara? Achei que aquela hora que puxou o celular tinha sido o simbionte. Mas eu tô quebrado. Hora de ir pra casa descansar. O que será que ela decidiu pro artigo? É que tem a entrada do Homem-Aranha japonês? Bom, tem uns inspirados no Japão, mas... Acho que não é aquele da série lá, né? Podia ter um mecha, né, velho? Vai dar. Uhum, 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 uhum. Nova York, o paraíso do basquete. Claro que dá pra jogar em qualquer lugar que tem uma bola e uma cesta. Mas quando tem gente assistindo dos prédios, outros jogadores xingando e o zoom da borracha batendo no asfalto, por isso é que chamam de jogo da cidade. Podia tirar os círculos, né? Acho que deixar só aquela brisinha ali pra ter a ideia, né? Será que tem como tirar? Talvez até dê, né? Uhum. Nossa, a cidade de Anantica é muito bonita, velho. Tumulto na peixaria, pessoal. Envolvendo o Lizard? Eu tenho que admitir, eu esperava que fosse só um cara mau com as costas bem fortes. Mas, por sorte, os nossos dois Spiders estavam no local pra salvar o dia. O Spider-Man jovem fez umas boas acrobacias impressionantes na água, indo pra lá. E o mais velho? Bom, eu não paro de repetir que esse novo traje preto me deixa de cabelo em pé. Enfim, eu digo e repito. Podem reclamar nos comentários, mas eu tô dizendo, esse novo traje preto aí, sei lá, seja lá o que for, não é coisa boa. Podem me julgar. É isso aí, galera. Fui. Então tá, né? Errada não tá, né? Ai, ai. Bom, dá uma passada em casa ali, daqui a pouco. Pera aí, gente. Opa, abrimos viagem rápido aqui. Muito bom. Bora, gente. Pra casa. Pra casinha nova. Caralho, não vai entrar chuva dentro de casa, não? Era desse artigo que eu tava falando. Queria saber o que você... Parece incrível, MJ. Eu não vejo a hora de ler. Pera. Ainda tá com o traje? Achei que o Connors ia te ajudar a tirar isso. E quanto ao Harry... Foi mal. A gente pode falar disso amanhã? Hoje eu passei o dia... Cassei do Lagartixa. Caralho, mira aí a descansa? Não sabia não. Ó. Que coisa esquisita. Ih, rapaz. Ah, tá. Aham. Aham. Não, 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 nem, nem. Não posso sair pelas janelas. Vê se é minha única chance. Por que não? Cadê o meu filho? Não ficou passada desapercebida em algum... Ah, Daniel. Ah, dois, você ligou pro peixe. Ah, chê. Eu tô indo dos fundos. C2, com a veste. Parece que o Spider não mora aqui, só. Uma pessoa foi abar... O quê? Se eles estão na frente e nos fundos, talvez eu possa ir pelo corão. Que seria... Aqui. Não range, por favor. Ai, obrigada. A bancada do peixe. Lançadores. Ah, perfeito. Nossa, me lembrou que o low 2 agora. Ah, agora a gente pode atirar então. Entendi. Opa. Top. Eu quero que olhem a casa curta. Mas eu estou esquecendo. Eu fiquei meio voo ou não voo, voo ou não voo. E ai deu ruim. Eu não consigo mirar na cabeça não. Ah, dá para grudar o otário ali, pô. Então tá bom. Nossa, eu não sei porque está me lembrando o Cod isso aqui, vei. Acho que teve alguma missão numa rua assim. Bem da... Subúrbio americano assim, pá, tá ligado, né. Em algum dos... Um monte de Cod aí, tá ligado. Nossa, ela dá bem no cocoroco ali, né, velho. Ah, imagina, tomar um choque no osso, velho. Calma, vai ficar tudo bem. Vai ficar daijobo, mano. Te garanto. O Peter está indo para a próxima rua. Talvez eu possa passar agora. Quem derrubou o C2? Não sei. Ela está aqui! Vou despistar ele. Mais ou menos ali. Quem derrubou o C2? Não sei. Veio que passou agora. Vou despistar ele. Não, deu certo. Não, deu certo. Você não vai fugir. Ah é, tem esse treco ainda, né. Ah, estão ali, ó. Oxi. Ah, aí é foda. Fica aí presa. KKK. Monumentos. Porta atravessou as vezes aqui. Porra, mano. Olha para onde ela veio, mano. Aí é foda. Aí prejudica a minha grande gameplay. O que está acontecendo aí fora? Não me manda ficar quieta. É um puro soco. É um puro soco. Ele está indo para a área de construção. O Pete está ali na frente, naquela obra nova. Nossa, o alcance é longe? É, o alcance é... Bem alcançável? Pousa neta. Tem um alcance muito bom. Ai, ai. Ah, dogs. Escutem. O Spider não está sozinho. Aquela mulher do zoológico está ajudando ele. Ela acabou com todo mundo na casa. E eu vou arrancar a pele dela. Depois que a gente pegar o Spider. Quanto mais dá errado. Caralho, mano. Alguém está eliminando a gente. Oxi. Ela está ali. Não, mas eu só... Cuida, garota. Ele vai se soltar, né? Uau. Eita, porra. Que tinha um cara aqui? Peguei ela. Olha. Olha. Eu nem tinha visto. Ela esquiva. Piu. O Pit está ali na frente. Naquela obra nova. Se ele voltar por aqui. Não acerte mais do que duas. Vai até deixar ela terminar aquela falada. O quê? O que? Vou conferir. O que foi isso? Não... O que.... Escute, o Spider não está sozinho. A mulher do Zoológico está ajudando ele. Ela acabou com todo mundo na casa. Eu vou lanca a pele dela. Depois que a gente pegar o Spider. Por que que o senhor não vaza amanhã? Muito perigoso. Aguarde. Não sobe aqui? Demônio. Mas tudo bem. Sabe que gruda? Ele não está a uma distância muito boa, né? Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Vou conferir. Achou que podia se esconder? Achei. Achei. Confirmado. O mato aqui estava pouco, né? Mato aqui. Estava muito bom, né? Estou indo para lá. Olha. Está vindo, gente. Está vindo, gente. Volta para Naná logo. Espero que o pitch ainda esteja lá atrás. Nossa, checkpoint. É! Não vai ter gente pra caralho, velho. Pelo amor de Deus. Equipe C, avancem. O restante, mantenha a posição. Como eu chego naquela casa. É a bruxa. Caçadores. Presa fácil. Como eu chego naquela casa? Caçadores. Não viamos, né, gente? Que parte bosta, né? Aí eu não sei, cara. Não consigo usar todos meus poderes game místicos, velho. Quando a parte é meio... O pé do jogo. Ó. Não sobe aqui, mano? Podia subir, né? É tipo aquelas partes que eu só quero passar, tá ligado? Assim, pra continuar, voltar pro jogo. É tipo... Porra. Caralho, pegar um caminho errado ali. Aí continua até voltar pro caminho certo. Pior que eu achei que era só uma parte. Que era aquela do... Lá. Que me deu outro dia. Não é bom a gente ficar de olho na casa. Derruba isso aqui nos caras? Ei. Isso foi legal. Aí não tem jeito, né? Todo jogo tem um momento em encher de linguiça. Aquela barrigada, né? Pior, mano. Acho que se fosse o começo ali dela sair da primeira casa. Da casa da tia May lá. E ficou assado. Tava bom. Tá ligado? Tava bom. Nem ia achar ruim, tá ligado? Tipo, ia achar plausível. Ele tinha que sair. Dá um jeito, né? Ah, Peter. Você tem que ver. Rapaz. Você tá meio sinistro, cara. Oh, meu Deus. O que fizeram com o meu pique? Valeu, falou. Olha pra cima. Vai atrás dele. Desculpa a demora. O que tá pegando com o pique? Ele não tá normal. Acho que tem alguma coisa a ver com o traje. Ah, secaram o suco. É um bionte e... É um alienígena. Quê? Ele tá vestindo um alienígena? Ajuda ele, Miles. Por favor. Deixa comigo, MJ. Deixa comigo. Até que não foi tão longo não. Né? A parte da MJ. Tá de bom. Agora, fodeu, né? Ele jogou uma tampa de bueiro em mim. Certeza que foi em mim, você? Foi sim. Ele tá na frente do túnel Greensboro. Tem caçadores pra todo lado. Eu tô indo pra ir agora. Não deixe os caçadores espantarem ele de novo. Vou deixar. Ai, meu Deus do céu. Sentiu ela, tentando. Ops. Ah, isso aqui é um choque... Na hora, ali, pô. É pra ficar dando soquinho. Faz um tempinho, né? Que a gente não joga com o Miles assim pra valer, né? Oxi, tô até errando. Eu achei que ele tava só esquisito antes. Mas isso é bem diferente. Nem parece ele. Nossa, quanta gente. Lá em cima, o Spider. Oxi. Caraca, velho. Quase pegou na gente. O Spider-Man, tô eu. O Spider-Man, lembra? Isso é muito estranho. Vai, mano, sai dessa. Como é que eu vou terminar a redação pra faculdade sem o meu tutor favorito? Tô chegando, Miles. Vamos dar um piso. Furioso. Ele não ouve nada do que eu digo. Então vamos ter que tentar outra coisa. Aceito sugestões. Tome, Lee. Opa, não. Esse é o que não dá pra esquivar. É foda, né? Tem os que não dá pra esquivar. Tem os que... Não dá pra parar. Vou ter que decidir, velho. Ó. Miles, você tem que me prender naquele túnel com o piso. Se eu puder falar com ele sozinha, sei que posso fazer ele voltar. MJ, eu não sei se essa é... Ai, Miles. Mano. Entendi a referência, hein? Ai, caraca. Eu entendi a referência. Mas não vejo o Pete. Ah, não. Falei cedo demais, né? Droga. Caralho, velho. Nossa, ela fez aquela... Aquela derrapada do Akira lá, mas caindo. Achei muito massa, velho. Geralmente, tipo, pega essa referência, faz certinho, né? Efeito ela cair. Foi engraçado. Deu um toque original na parada, né? Ai, ai, ai. Achei que ia ter que ficar eliminando o caçador, velho. Como eu pedi pra ficar sozinha com ele, até que deu certo, então, né? Entendeu um caçador aqui, aparentemente? Cara, é a sombra ali, velho. É, o Akira do filme lá, aquele lá da... Previu tudo, ó. Aquela animação, passar lá na Band. Caralho, virou um jogo de terror, mesmo. Ó, o vizinho, né? Oito horas da manhã fazendo obra. Mulher... Eu não podia ter feito isso. Nossa, a cabeça dele contar a veiuda. Eu sei que ainda tá aí, Pidge. Tá aí no crânio. Arrumar as veias pra lá, velho. Tanto suco. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Rapaz, mas tem gente ainda, né? Ainda tá chovendo, então, ó. Tem uma novidade, MJ. Deixa eu ficar mais forte. Como andam as coisas por aí. Eu achei o Peter, mas... Ele tá dormindo. Isso é bom? Eu não. Eu vou tentar acordar ele. Você cuida dos caçadores por mais que tem fim? Vou tentar. Vou atirar agora. Ah! 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 A gente tá fazendo muito barulho. A polícia vai chegar logo. Ah! com medo aranha daqui a pouco a platéia está chegando para ver vocês perderem feio oi 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 eu já tenho usado esse agora namorado o joão ei tomei na e para gostosa de Fica de boa aí, velho Nossa, ele que tomou, velho Ah, mas eu também tomei, velho Nossa, olha o tanto de vida que eu perdi Olha, acho que encontrei os naipedos da Bahia ali Chatão, velho Rapaz Alguma novidade, MJ? Como andam as coisas por aí? Eu achei o Peter, mas ele está dormindo Isso é bom? Eu não Eu vou tentar acordar ele Você cuida dos caçadores por mais um tempinho? Eu vou tentar Ele é ali, mano, na verdade Tem que ir manualmente Esperar a galera sair Juntar geral A gente está fazendo muito barulho A polícia vai chegar logo Está com medo, aranhazinho? Daqui a pouco a plateia está chegando Para ver vocês perderem fé Oh, mano, pera aí Que eu vou... Já, já Tem um mano muito escondido aqui, né, velho Tá louco Ah, não De novo esses caras Ai, ai, ai Fora que é mais de um, né Ah, sério que você jogou pra lá, velho Destrói essa desgraça Sério, mano, sério Ai, cacete, cachorro Toma Oh, caralho Um bicho grandão aqui Fudeu Ops, ops Quando eu sair Ah, caralho Deu mó gritão, velho Ah, agora que eu vi que tem o poderzão ali Top Mas agora Não adianta usar, né Ele está ferido Caralho, velho Volta Ou vai coisa nele, né Ai, ai, ai Spider-Man Ah, não O que dá se não funciona Socorro Salvou mais um funcionário da Majima Kinsetsu, né O que dá, velho Oxe Olha só Não sou Nada Caralho Gente Bom, o gatinho está bem Podem abrir Dá o beijo da princesa no príncipe adormecido Ah, mas tem que ter o consentimento Acorda ele rapidinho Pergunta Depois Foi beijo Opa, dá um choque Funciona também, né Ai, velho Minha mãe tentando me acordar Para ir para a escala Era tipo isso aí Eita, porra Ah, eu que tenho que correr Não Ah, não Ai, meu Deus Vou fazer merda Certeza Socorro, gente Puta que pariu Virou o Temple Hunter, né Caraca, me socorro Caraca, me socorro Ah, eu não ficava assim quando eu era acordado, não Nossa Eu acho Tomara que você tenha tido mais sorte que eu, Miles Vasculhamos o túnel Ele sumiu Por enquanto Caramba, ele estava fazendo mó show lá dentro do túnel e eles perderam ele, mano Caraca, são uns bosta, mano Mas vai vir até mim em breve Ai, meu Deus Gatinho, velho Não, pelo menos ele sabe que o Craig gosta de gatinho, né Já que ele cuida de um lá Cresceu bastante Ué, César Não sei Aumenta aqui o volume do jogo Pronto, aumenta Nossa, finalmente, né Ele tirou o traje Já está na manhaca É, voltou de volta Como eu acabei dormindo num banco de parque E por que pareço que eu tive o melhor sono da minha vida Mas o sonho está bizarro Foi mal, estava doidão O Harry deixou outra mensagem Pete Eu preciso do traje Meu pai está criando uma nova cura Mas Sei lá Traz ele aqui Perdeu já, velho Por favor Será que o Harry precisa mesmo do traje? Se eu ficar com ele Vai ser melhor para a cidade Todo mundo ganha Ai, foi mal, gente Alerta do Clarim Novo artigo da MJ Pera, ela publicou antes de eu ler? Você não quis ler lá Porque você está morto de cansaço? Ó Vai dar uma treta isso aí Caraca, que nildo Tá Eu entendi esse sinal A pessoa está usando o mesmo código e frequência que a gente Alguém roubou nossa tecnologia? Não A gente deixa tudo bem trancado Tem certeza? Assim, só se tiver outro Spider-Man por aí Mas É... Não Vou continuar investigando Se você me mandar mais alguns Talvez eu consiga descobrir Ah, parma Tá veiudo demais, menino Que isso, né? Tá Mas, gente Acho que deu, né? Deu para ter uma ideia aí Do que que rolou A gente se vê na próxima, então Tchau 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 Tchau